Vamos ver se o harmônico... Nossa, velho... Olha o que o Matheu Mancuso, acho que é assim que fala o nome dele, faz usando os dedos, é incrível. E hoje nós vamos reagir juntos aqui a esse grande guitarrista, que faz ali como se tivesse quatro paletas nas mãos, e é realmente muito legal. E assim, é uma técnica diferenciada, né? Nós temos vários outros músicos que tocam sem paleta, ele não é o primeiro, entendeu? Mas ele é absurdamente virtuoso, usando apenas os dedos. Então, vamos curtir aqui algum som desse cara que eu acho fantástico. É uma onda mais fusion, mais jazz, assim, é diferente do que talvez a maioria que eu já trouxe aqui no canal, mas é bem legal. Só que melhor do que tocar com paleta ou sem paleta, é você deixar o seu like e a sua inscrição, porque você sabe que isso ajuda demais o canal. Então, bora lá, não perde tempo, me ajuda aí. Bora lá, separei alguns vídeos aqui, vamos ouvir esse primeiro aqui, ele tocando Jean Steps, ele fazendo o que o sax faz, é uma música bem conhecida essa aqui, e é bem legal fazer essas transcrições que ele faz, dá bastante trabalho, mas olha como ele toca bem legal. Juntinho com o sax, ó. Eu acho que eles usam os três, né? O legado também, não sei. Olha. Alô, celular. Para aí. E olha, é juntinho com o sax. Nossa. Tem muitos saltos, eu acho que tocar com os dedos até ajuda a fazer isso aí. É uma improvisação bem conhecida ali, desse estilo, né? É um jazz, parece um jazz mais moderno, mas, enfim, tem um nome pra esse tipo de jazz que eu me esqueci agora. Mas, vamos lá, eu separei uma outra aqui, ó, ele tocando uma música do Eric Johnson. Essa aqui é muito conhecida, essa música do Eric Johnson, é Clips of Dover. Nossa, que inglês. Perfeito. Aham. Sim. Vamos ouvir, e essa música tem uns harmônicos na versão, o Eric Johnson fazendo, né? E o Eric Johnson trabalha muito com o salto ali de corda, então, acho que isso até é legal pra trabalhar com os dedos. Mas vamos ouvir como é que ele toca. Isso me parece que é um vídeo bem antigo. Aqui tá falando que é há seis anos, então é o vídeo mais antigo dele. Olha. Nem parece com essa paleta. Não, 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 não. Ah, velho. O cara toca muito. Fica até mais fácil, parece, né? E a unha dele é bem grande, olha lá. A unha de violonista. Essas harmônicas, velho. Olha. Essa parte é linda dessa música, velho. Olha aqui, tipo, baixo aqui, né? Com apoio, tá vendo? Ele alterna entre técnica de apoio, né? Que é apoiando o dedo sobre a corda e sem apoio também. Bem legal. Vamos lá. Eu separei outra coisa aqui. Vamos ver ele tocando violão. Eu não ouvi, vamos ver o que que dá isso aqui. Nossa. Parece que tem paleta na mão dele. Na unha, né? A mão dele é pequena, rapaz. A propaganda vem armar, hein? Olha a mão dele é pequena. Que violão, que sonho. Que abertura, velho. Ah, mas não é tão fixo, não. Que som bonito desse violão. Muita técnica, muita técnica. A vantagem de você ter Tocar assim, sem paleta, é que Enfim, você tá ali, em qualquer lugar que você tiver Precisa de paleta, tem que cuidar bem das unhas, né? Esse som aqui, ó. Já fez de um menor. Menor com nona. Cadê, gente? Ah, é aqui, ó. Esse som é muito bonito. É um arpejo menor com nona. Ah, muito bonito. Muito bonito. Shhh. Alô, a gente vai aqui. O que é um compro? Que legal. Esse aí que tá tocando, hein, rapaz? Muito bonito, muito bonito. Vamos pro próximo que eu separei aqui. Qual foi? Esse aqui, ó. Também não ouvi. A música é uma música que conhecia do Charlie Parker, né? Mas vamos ver. Simprovisação, assim, de jazz, assim, republicada, rapaz. Ai, é. Só na técnica, eu aponho, ó. Só estudar mais estímulo, né? Ai, é. Essa é a improvisação mais jazzista, assim, do... É bem... É bem ali... Trabalhando as escalas, os arpejos, os acordes. É uma improvisação quase que sem pausa, né? Sei lá, o tempo todo ali. É... Fretando ali as escalas. Ó, tem barulho. Ó, tem barulho. Ó, tem barulho. Nossa, mas é difícil. É, ó, velho. Vai alternar, né? Técnica de apoio, Técnica... Eu não sei se ele alterna quando ele desce, mas ele alterna. Tem hora que ele tá na técnica de apoio, tem hora que ele... Vamos pro próximo que eu separei. Qual que eu separei? Esse não. Já vimos, já ouvimos. Ó, tôcando um blues. Vamos ouvir. Ó, a Helix. Ó, é o que pode ser? É, tá bom. É, ó. Ó. Ó, é o que? Ó, é isso aí. Ó, é? Ó, é? Ó, é isso aí? Ó, é? É muito rápido Que velocidade aqui Vamos ver essa velocidade Muito rápido Ó É uma técnica que eu gosto nesse tempo Deixa eu também continuar Então curti demais Espero que você também tenha curtido E me dá essa moral aí De deixar o seu like, a sua inscrição E te espero Te espero no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau